Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1765 de hoje, segunda-feira, 24 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Concursos, 38.850 e umas chances, com um salário que chega a 22 mil reais. Helicóptero e BOP vão proteger pessoal que age contra os piratas, máfia das vans, ataque, fiscais pedem demissão. No caderno ataque, Vascão é líder. Na sessão 1 de AD, namorada de latino, na Sapo Cairo. Estas e outras notícias de capa de o dia você vai saber, junto com algumas notícias do site UFUSHIKO e com uma notícia do site ProtejaTeusFiz.com. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. C.A.G.Brasil.com E o site. www.C.A.G.Brasil.com Receba sem limites. Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, dá uma às duas à tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O brigadeiro e o sorvete. O sorvete de palito, todo folgado e pomposo, encontra o brigadeiro e conheceu o seu. E aí, neguinho? E o brigadeiro? E aí, pau no fiofó? E lasqueira. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Helicóptero e Bop vão proteger o pessoal que age contra os piratas. Máfia das vans ataca e fiscais pedem demissão. Equipes do Detro já sofreram atentados a tiros, tentativas de atropelamento e sequestros em lâmpago. De 120 fiscais contratados, 66% desistiram. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 20, concursos. 38.851 chances com salário que chega a 22 mil reais. Confia as seleções que estão abertas e as previstas na União, Estado e Municípios. Há oportunidades para todos os níveis. Na página 27, na sessão Saúde, exame de sangue de urgência é marcado para 3 meses depois. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, Enem e candidatos reclamam de apagões em 4 locais de prova. Na página 4, no Caderno Ataque, presidenta do Flamengo é roubada dentro de Shopping na Barra. A presidenta do Flamengo, para quem não sabe, é a Patrícia Mori. Ainda no Caderno Ataque, Vascão é líder. Com direita no show de Diego Souza e Felipe, que marcaram. Gigante da Colina bate o Bahia por 2 a 0 e reassume a ponta do Brasileirão na reta final. Flá, desfalcado de Ronaldinho Gaúcho e Tiago Neves, ficou no empate com o Santos por 1 a 1. Ainda no Caderno Ataque, Adriana da Silva é ouro na Maratona do Pan. Na sessão de AD, namorada de Latino, na Sapucaí, Raiane Moraes sairá na Grande Rio. Beleza da moça, parou o boate em Miami. Na coluna informe do dia, de Fernando Molica, na página 8, PMs condenados por matar jovem e forjar auto de resistência. Ainda na coluna informe do dia, DNA, corpo de Balfor Roxo é do menino boa. E agora, as notícias do site ProtejaSofilhos.org Sacerdote uruguaio Juan José Santana Trinidade, violador de crianças e internado. Pelo filha sacerdotal em Cochabamba, Bolívia. O sacerdote uruguaio Juan José Santana Trinidade, ex-padre de Tapacay, Cochabamba, foi acusado de ter violado crianças do internato Angel Helmi. Apesar de saber das acusações, o Cleo decidiu não denunciar ao sacerdote, as autoridades e excomungá-lo a modo de castigo pelos abusos cometidos, dando assim oportunidade a este de que escapará da Bolívia, pois acredita-se que poderia estar escondido em seu país natal, Uruguai. O Ministério Público afirma que é inegável que o acusado é autor do fato cobrado pelo que pediu a prisão primitiva. De comprovar-se as acusações, Santana seria privada de liberdade por 4 anos. E se a vítima fosse menor de 14 anos, apenas será de 5 a 20 anos. Rihanna diz que se sentiu de cara atraída por Dudley O'Shaughnessy. Os dois protagonizaram um novo vídeo da cantora We Found Love. Rihanna confessou que se sentiu imediatamente atraída por Dudley O'Shaughnessy, com quem gravou seu novo vídeo We Found Love. No clipe, Rihanna protagoniza a senha Skenso com o modelo irlandês, e disse ter achado difícil simular sexo com Dudley, porque na verdade já estava interessada nele na vida real. Falando ao Vessan, a cantora explicou, Eu o conheci e pensei que poderíamos nos beijar, sabe o que quero dizer? Tivemos de fingir que estávamos nos transando. O lutador de boxe amador foi escolhido pela cantora para protagonizar o vídeo ao seu lado, e segundo fontes, rolou um clima entre eles já no set de filmagens. De acordo com uma das fontes, os dois mantiveram o contato de gentão e pretendem passar mais tempo juntos no futuro. No início do mês, o casal foi clicado no clube londrino Marrique, depois de um show de Rihanna na O2 Arena. De lá eles foram direto ao hotel da cantora, onde teriam passado a noite. Dudley e Rihanna se falam o tempo todo. Ele viajou para Glasgow acompanhando a turnê dela, e eles estão fazendo grandes planos para quando ela voltar ao Reino Unido da Grã-Bretanha no mês que vem. Existe muita química sexual entre eles. O sexto álbum de estúdio de Rih Rih, Talk That Talk, chega às lojas no dia 18 de novembro. Termina o namoro de Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger. O piloto de Fórmula 1 e a cantora namoraram por quatro anos. Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger podem ter se separado, A cantora e o campeão de Fórmula 1 começaram a namorar em 2007, e já estiveram separados por um tempo no início de 2010. Uma fonte contou ao The Sun. Nicole e Lewis tentaram resolver as diferenças, mas entenderam que não ia dar certo, por isso resolveu se separar definitivamente. Eles conversaram muito sobre isso, e concordaram que não dá para viver o tempo todo separados. Na maior parte do tempo, eles estão em lados opostos do mundo. A fonte acrescentou que a jurada do X-Factor americano está arrasada com o rompimento por acreditar que Hamilton era o homem de sua vida. Uma outra fonte confirmou ao The Mirror que as agendas apertadas do casal foram responsáveis pelo fim da relação. O excesso crescente de compromissos acabou limitando demais o encontro deles. Eles passaram mais tempo no telefone e no Skype do que juntos. Infelizmente, o trabalho de Nicole no X-Factor USA custou a relação dos dois. Fora isso, há também o trabalho de Lewis, que está em constantes viagens pelo mundo durante o campeonato de Fórmula 1. A segunda fonte diz que a separação foi muito amigável, e que Hamilton e Scherzinger continuam amigos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Paulo Nogueira assume o Departamento de Jornalismo do SBT. O profissional começa no cargo hoje, segunda-feira. Paulo Nogueira vai assumir o Departamento de Jornalismo do SBT, cargo que é ocupado por Alberto Villas, até uma semana retrasada. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria da emissora informou que o jornalista, que já atuava como responsável pelo jornalismo no Rio de Janeiro, começou na nova função hoje, segunda-feira, dia 24. Confio o comunicado na índia. A assessoria de comunicação do SBT informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de outubro, o jornalista Paulo Nogueira assumirá a direção do Departamento Nacional de Jornalismo do SBT do Rio de Janeiro. Nogueira, que atua como responsável pelo jornalismo do SBT do Rio de Janeiro, e vai se transferir para São Paulo para se dedicar à função. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornalismo do Rio de Janeiro em edição 1765 de hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor tirar a tua vida, amigual, amigual. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abba Pai. Fui! A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.